As algas que aparecem no lago do Jardim Botânico, você já viu ali, chamaram a atenção do Cássio Ferreira, que mandou pra gente ver essa situação, né? Vamos ver as imagens aí então? Nosso cinegrafista, o José Washington, fez imagens de drone lá no Jardim Botânico. Dá pra ver que realmente tem muitas algas no lago. Nós fomos atrás da AMA pra entender o que acontece pra esse aumento de algas. E a AMA disse que nesse período de seca é normal que isso aconteça. A explicação é de que com o nível baixo da água, o lago acaba recebendo resíduos como matéria orgânica e isso induz o crescimento de alga e plantas aquáticas. A AMA disse que a retirada dessas algas é feita de forma manual com a ajuda de canoas e que essas algas são usadas depois em trabalhos de compostagem. A gente sempre mostra essa situação aqui no Jornal Anhanguera, né Lilian? Quem passa ali pela região também é algo que chama bastante atenção. Chama atenção porque parece que é poluição. Parece que é sujeira. E pelo que a gente tá vendo, inclusive, com a explicação da AMA, é uma reação da natureza esperada já pra essa época do ano. Já tem quanto tempo que a gente tá sem chuva. Não tem previsão de chuva, inclusive, pros próximos dias. E por isso, isso chama muito a atenção de quem passa ali perto do lago do Jardim Botânico. É situação registrada também em outros lagos, como, por exemplo, do Parque Cascavel, que nós já mostramos aqui antes, né? Aprendemos. Mas tá tudo certo. Tudo certo. Com o tempo seco, elas vão aparecer realmente, né? Gostou do jornal, Lilian? Bastante. Obrigada pela sua companhia e pela sua companhia aí de casa. Amanhã a gente volta a se ver. Até mais. Tchau. Jornal Ayanguera, primeira edição. Oferecimento Moinho Fino. Hum... Vem tomar um café comigo. E SENAC. Pensou a educação profissional? Pensou o SENAC. E SENAC.